Neste momento, a quadrilha sai de baixo, aqui no Maranhão Junino, o Dico Santo. Festival de quadrilha sediado aqui em Caxias, festival regional de quadrilha. Festival de quadrilha sediado aqui em Caxias, festival regional de quadrilha. Festival de quadrilha, aqui no Maranhão Junino, o Dico Santo, o Dico Santo, o Dico Santo. Festival de quadrilha, aqui no Maranhão Junino, o Dico Santo, o Dico Santo, o Dico Santo, o Dico Santo. Festival de quadrilha, aqui no Maranhão Junino, o Dico Santo, o Dico Santo, o Dico Santo, o Dico Santo. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado por assistir.